É a estreia do São Paulo Benítez a renaldo, cruzamento feito, cortou A bola vai ter sobre o arrebate de primeira GOOOOOOOL Do São Paulo No início do jogo, Luan Luan, Luan, Luan Num péssimo... Olha aí, e vem chegando de novo Bate que dá, Benítez, Benítez bateu GOOOOOOOL No São Paulo Benítez Benítez No que recebeu, bateu forte Veja aí E aqui tem São Paulo descendo Aqui tem Renato, aqui tem São Paulo, aqui tem Renato Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro Éder, GOOOOOOOL Do São Paulo